Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos ao adoradores do tarô, Maria Navalha. Gratidão por todos vocês estarem aqui comigo. Muito prazer, meu nome é Regiane, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal da espiritualidade, no nosso canal de Axé. Hoje, sexta-feira, dia de usar branco. Eu espero que todos vocês aí acenderam uma vela para o ajuda da guarda de vocês, né, para encaminhar vocês, para dar luz, trazer amor, trazer prosperidade, energias positivas, que é isso que a gente está precisando, né, meus amores? Vamos lá? Gratidão, gratidão, aproveita que você está aqui, gostou do canal, se achegue, venha fazer parte dessa nossa família, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação e deixe um joinha aí pra gente. Do lado do se inscrever, tem os sininhos aí, meus amores, é só vocês apertarem os sininhos aí, todas, tá, que o YouTube vai entender que você gostou do canal e você quer receber todas as notificações, tá bom? Gratidão, gratidão, Axé, meus amores, vamos lá? Quais os planos do casalzinho pra amanhã? Vamos saber? Primeiro montinho aqui com o cigano Vladimir, e segundo montinho com a cigana da sorte. Vamos saber aqui quais os planos desse casalzinho? Axé, gratidão. Lembrando que é uma leitura atemporal, intuitiva e coletiva, possa não ressoar com vocês neste momento, mas se não ressoar, solta pro universo ou deixe com os amiguinhos do lado. Caso você queira uma consulta somente com a sua energia, é só me chamar pelo WhatsApp, tá? Agenda tá aberta pra consultas e trabalhos também, tá bom? Me sigam no Instagram e me sigam no TikTok que eu deixo na descrição do vídeo pra vocês. Gratidão, meus amores, Axé, vamos lá? Eita, 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 eu vou abaixar aqui, tá? Dá licença. Pronto. A hora que eu for voltar a falar com vocês, eu levanto de novo a câmera. Que é assim, né? Tem que ser assim, né, meus amores? Porque eu quero conversar com vocês tete a tete, né? Quero ver vocês e quero que vocês me vejam também, essa louca aqui. Essa louca aqui, nossa, sem comentários. Vamos lá? Gratidão, gratidão, gratidão. Peço licença agora, o anjo da guarda, e todos os meus consulentes inscritos e não inscritos. Peço licença também às minhas meninas, Maria Naval e Maria Rosa, todas as entidades que estiverem aqui, toda a Egrégora Cigana. Ops, tchau. Meus amores, eu quero que vocês me tragam aqui o casal. O rival e a rival, e o ser, a ser de cruz de vocês. Fale o nome dele, o nome dela, fale o nome do ser, a ser de cruz de vocês. Traga o casal aqui pra mim, porque eu quero a energia do casal, tá? Gratidão. Se você não sabe quem é, só pense que o ser, a ser de cruz tá com alguém. Eu quero a energia do casal aqui, a Xé. Vamos saber os planos que eles têm pra esse final de semana aqui. Gratidão. Energia do casal. Nova. Gratidão. A existência. Hum, eles querem fazer algo novo. Momento da colheita. O casal quer fazer alguma coisa nova aqui. O espírito brincalhão. O carro. Meus amores, aqui eles querem fazer algo novo. Ou eles querem viajar, passear, ou eles vão passear na casa da mãe, do pai, da tia, pra comemorar o dia das mães, tá? Aqui eles querem algo novo que eles vão passear de carro, vão pra uma praia, alguma coisa assim, tá? Vamos lá. Vamos ver o quê? O tarô fala aqui pra gente. Gratidão. A imperatriz. Eita! Tem dinheiro pra isso? O sol. Nossa, eles estão pensando em algum lugar que gaste dinheiro. Pode ir pra uma praia, pra um hotel fazenda, viajar. E a morte, uma transformação. Sabe o que eu sinto aqui? Que é um casal que pode estar assim, pela... Pra essas partes aqui. Um casal que pode estar assim, meio brigados, num desequilíbrio, e tentando se reconectar de novo. Aí vamos viajar pra ver se a gente dá uma melhorada, a gente tá brigando muito, sabe? Pra ver se dá uma transformação, uma apimentada. Vamos saber aqui. Vamos ver agora se vai dar certo, né, meus amores? Gratidão. Axé. Vamos ver com o cigano com o Admir, que vai falar. Porque aqui tá os dois juntos, tá? Não vejo separação aqui, eu vejo os dois juntos. Vamos ver se vai dar certo agora. Eita! O urso. Alguém querendo se mostrar pra alguém. Eu tenho. Eu posso. Eita, Lelê! Olha. A foice. Eita, montanha! Jesus amado! A chave. O livro. A âncora. A torre. A estrela. Meus amores, se eu fosse eles, eu nem sairia de casa. E o rato. Se eu fosse eles, eu nem sairia de casa. Já não tá bom dentro de casa. Vai piorar. Nossa, vocês vão ver a avalanche que vai acontecer aqui, ó. Olha a avalanche aqui, ó. A montanha caindo em cima dos dois aqui. Soterrando os dois. Olha aqui, a torre caindo. É como se... Se eles tentassem fazer alguma coisa em areia movediça. Sabe? Sabe como... Areia movediça que você vai pisando, areia vai te puxando e você não consegue subir o pé. Pra levantar, pra sair. Vai ter briga. Seja um tão bom aqui, vão sair pra pimentar o negócio. Vai pra pimentar o que aqui? Se vai ter briga. Eles estão querendo arrumar uma solução pra alguma coisa. Só que alguém vai descobrir alguma coisa aqui. Vai aparecer alguma coisa aqui. Espiritualidade pode falar, ó. Sabe quando abre o livro, espiritualidade mostra tudo? Numa conversa, pode sair uma discussão. E um começar a jogar na cara e escrachou tudo. Por quê? Porque eu tô vendo bebida aqui. E nessa bebida, meus amores, vai... Só um minutinho, meus amores. Então, vai sair bebida aqui, porque eu tô vendo os ratos aqui, meus amores. E aqui o pau vai quebrar. O que que vai vir de pimenta aqui? A pimenta aqui vai ser o pau quebrar, meus amores, tá? Então, se eu fosse eles, eu nem sairia de casa, tá? Mas aqui... Não adianta. Sexta-feira tem gente aqui na vila, não vai adiantar, meus amores. Eles ficam latindo mesmo. Não adianta apimentar aqui. Aqui o negócio vai ser... Só se apimentar, colocando a pimenta com o nome deles dentro do formigueiro. Aí sim. Porque o negócio vai ser feio aqui, hein? Eita, eita, eita. Gratidão, gratidão, gratidão. Nome e sobrenome do ser a ser de cruz de vocês e de rival. Vamos lá. Final de semana vai ser final de semana de briga. Já saiu uma letrinha L, uma letrinha M, uma letrinha Y, K, A, I, Q, Z e C, meus amores. Beijos, gratidão, axé. Eita, eita, eita. É, meus amores. Vai sair, vai. Vai sair com o pé esquerdo. Esses daqui vão sair com o pé esquerdo. Vai dar briga, vai dar briga e briga feia. Deixa eles, né? Vai fazer o quê, né? Gratidão, gratidão, axé. Vamos lá. Segundo montinho agora, com o coração, com a cigana da sorte. Gratidão. Vamos lá? Vamos limpar as energias aqui. Trago o ser a ser de cruz de vocês e a rival e o rival. E vamos saber os planos de futuro aqui. Planos pro final de semana. O que que vai acontecer? O que que eles estão pensando em fazer? Vamos lá? Gratidão, 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 axé. Nossa, eu acho que eu vou trazer toda sexta-feira isso pra vocês. Só pra saber se domingo ou segunda-feira deu certo. Eita, eita, eita. Gratidão, gratidão, axé. Aqui é a energia do casal, meus amores. O casal mesmo. Vamos lá? Aqui é os planos que eles estão pensando em fazer, tá? A consciência, que é de harmonia, o florescimento e o lucro. Um final de semana despojado, sabe? Ah, vamos fazer alguma coisa. Vamos sair, vamos comer em algum lugar. Sabe? Quando a pessoa, sem lugar pra ir. E o mundo? Vamos lá, vamos procurar a felicidade. Eita, lelê. Vamos saber aqui o que que vai acontecer. Gratidão, gratidão, axé. Vamos passear, vamos almoçar. Vamos ver o que vai acontecer. Mais uma coisa que traga paz, harmonia pra nossa vida. Vamos passear no campo. Ver flores, o florescimento, a mata, o barulho dos passarinhos. O carro. Vamos lá. Desculpem. O carro. A lua. Eita. E o mago. Olha, eles vão tentar, mas alguma coisa vai acontecer com a lua. A lua me traz a nostalgia. A lua me traz alguém escondendo alguma coisa, sabe? A lua me traz a depressão, a tristeza. Será que tem alguém doente aqui e tá saindo assim pra se divertir? Porque tá monótono, tá cansado, cansada. Quer andar um pouco no meio do mato, nas árvores. Vamos lá. Gratidão, axé. Vamos saber o que tá acontecendo aqui. A cigana. Vocês. Os pássaros. E a criança. Ah, eu já entendi. A nostalgia. A tristeza. É porque vai estar com o pensamento em você. Você aí. O ser, a ser de cruz, é pensar em vocês. Ó, o navio. A raposa. A cobra. Eita, lelê. O jardim, eu falei que iam passear. Os lírios. E o sol. Tem alguém aqui que não tá contente com a vida que tá levando. Então, vamos sair, vamos passear, vamos esparecer a cabeça. É muita coisa e tal. Então, vamos passar, vamos sair. Saiu. Foi lá pro meio do mato. Passear. Só que lá no meio do mato, começou a sentir saudades de alguém aí, sabe? Vocês. E a pessoa foi lá, pode ter pegado o celular, ter olhado fotos, com a cabeça pensando. Se sentindo frustrado, tá? Se sentindo frustrado ainda, tá? Uma pessoa que pensou se algum dia, se vocês aceitariam ela de volta, porque ele traiu vocês. Uma coisa eu falo pra vocês, tá? O sexo não é bom aqui com a Ratazana Pioleta e o Zé Bostinha, com a rival. O sexo é bom com vocês. Porque essa pessoa, quando tava lá, pensou em vocês no sexo também, tá? Eu não sei se vocês acostumavam isso aí, e chacra, sítio, essas coisas, né? Praia também, porque eu tô vendo aqui o mar, tá? Uma pessoa que pensou, stalkeou a vida de vocês, procurou vocês na internet, tá? Numa saudade. E pensou em procurar vocês, procurando estratégias, tá? Pra procurar vocês aqui. Então, meus amores, o que eu sinto aqui, nesse final de semana do casal? Uma pessoa triste. Uma pessoa calada, quieta, calada, triste. Não consegue ter prazer com o rival. E é o ser, a ser de cruz de vocês aqui, tá? E uma coisa eu falo pra vocês. Essa pessoa vai procurar vocês aí. Tá bom? Eita, Lele. Ó, saiu pra passear, pra tentar passear no mato, expandir a cabeça, sabe? Alegrar e se frustrou, porque pensou em vocês aqui. Eita, Lele. Vamos lá. Vamos lá nas letrinhas. Gratidão, gratidão, Axé. Eita, eita, eita. Viu? Então, nome e sobrenome é o apelido do ser, a ser de cruz de vocês, tá? E não deu no montinho, não tem problema. É uma complementação. Letrinha L, letrinha F, letrinha I, letrinha P, letrinha R, letrinha S, letrinha U, letrinha T e letrinha J. Esse aqui vai procurar um cipó pra se amarrar e ficar lá na árvore, meus amores. Só pode, tá? Porque nem sexo aqui ele tem com a rival, tá? Porque pensa em vocês. Olha o babado, hein? Olha o babado. Gratidão, gratidão. Beijo, meus amores. Axé. Eita, eita, eita. Imaturidade, né, meus amores? A imaturidade fala, né? Não tem como. Não tem como. Gratidão. Se você chegou aqui, caiu de paraquedas, aproveita. Vem conhecer o canal, vem fazer parte da nossa família. Se achegue. Se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação, pra vocês receberem as notificações quando eu tiver o YouTube, avisar vocês quando eu estiver subindo o vídeo. E dê um joinha aí pra gente, pro crescimento do nosso canal, agradecimento da nossa espiritualidade. Meus amores, deixem também pedidos de orações pro Arcanjo Miguel, tá? E deixem temas aqui pra mim, tá bom? Beijos. Fiquem aqui. Fiquem aqui que daqui a pouco eu tô voltando, tá? Beijo, meus amores. Axé.